Na semana passada fizemos um vídeo sobre os trens, comparando com São Paulo, que tem uma malha viária, assim, muito mais abrangente do que aqui no Rio de Janeiro. A gente já teve, inclusive, muitas linhas férreas e a gente relembrou disso nos comentários e vamos debater esses comentários, vamos ver as ideias que vocês têm e a gente vai debater aqui junto aqui. Vou fazer um vídeo hoje, segunda-feira, e para a próxima segunda-feira, a parte 2, porque, graças a Deus e graças a vocês que estão aqui com a gente aqui, a gente teve bastante comentário e eu adoro ler todos os comentários, ter a ideia em cima dos comentários de vocês, a pensar como vocês pensam também, acho que isso é fantástico, essa troca que a gente tem no YouTube é fantástica. Meu nome é Márcio e você está no Mobilidade RJ, já se inscreva no nosso canal e deixe seu like e vamos já sem muitas delongas, aliás, já vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, já deixe seu like já e já vamos para os primeiros comentários aqui dessa parte 2 de ramais que poderiam existir, ramais de trens que poderiam existir, caso o governo do estado queira, porque tem muita gente até que está falando sobre isso, vamos debater aqui. Arroba Flávio de Oliveira 5098, ele escreveu, serão necessárias reativações da malha ferroviária, o ramal de Petrópolis saindo do Terminal Central, o ramal de Santa Cruz, a Angra, o ramal da Barrinha, bom, esse aí, se saísse de Nova Iguaçu ou de Nilópolis, aí está bom, o ramal de Xerém saindo de Belfor Roxo, o ramal de Tinguá saindo de Belfor Roxo. Então Flávio, vamos aqui na primeira parte aqui, os ramais que poderiam ser reativados são ramais que, inclusive, o ramal Barrinha ainda existe os trilhos, só que está naquela situação, né? Hoje em dia está com a MRS, e a MRS tem um contrato, o contrato não especifica que possa ou não compartilhar com trens de passageiros. Até o final dos anos 80, tinha um, dois, três subindo e descendo para a Barra do Peraí. Hoje em dia, infelizmente, não tem mais, mas poderia ter. E eu acho que você, eu entendi o seu pensamento. Da mesma forma, o ramal Petrópolis, o ramal Petrópolis, infelizmente, boa parte dele, eu acho que, por completo, não tem mais trilhos. Se tiver, deve ser na Serra, algum trilho no meio da mata escondido. Mas, seria muito interessante um ramal Petrópolis. Inclusive, tem um dos comentários aqui que falou sobre Petrópolis ser região metropolitana ou não. A gente vai chegar nesse comentário também. Mas, assim, ou foi no outro vídeo, né? Agora estou confundindo os vídeos aqui. Eu sei que teve um vídeo que alguém falou, ah, Petrópolis é região metropolitana. Acho que foi nesse dos trens mesmo. Se for, vamos chegar lá, mas a gente vai falar de Petrópolis no final. Então, Petrópolis também é um ramal que deveria existir. Nem que seja, gente, não é, a gente não está falando de um trem que vai circular igual circula um japeri de 7, 7 minutos no horário do rush. Igual circula o Santa Cruz de 7, 7 minutos. É um trem mais voltado para o regional. Apesar de ser próximo da capital, mas é mais voltado para um serviço mais regional. É tipo, funciona com 4, 5 horários pela manhã para vir para o centro do Rio. Ou para vir até onde você vai fazer o entroncamento com um trem que vai seguir para o Rio. E na volta também uns 4, 5 horários. É isso que eu falo, entendeu? Não falo que tem que ser um trem de 7, 7 minutos. Imagina, 37, 7 minutos e o Petrópolis, acho que ela não tem necessidade. É um trem que vai servir para um serviço mais social, para o trabalhador que, assim, não tem condições de ficar pagando 30 reais para ir e 30 reais para voltar no ônibus. Vai pagar um trem. Lógico, o trem não vai ser o mesmo valor, não vai ser os 7 reais que é da Super V hoje em dia. Vai ser um trem também um pouquinho mais caro, porque é uma distância mais longa. Então, assim, vamos supor que seja um trem que custe 20 reais. Já é uma economia de 10 reais no bolso do passageiro ali, sem contar que é um transporte, assim, que é mais confiável, né? Questão de horário. Não pega trânsito. Então, é muito melhor. Então, o Ramal Petrópolis, assim como Barrinha, assim como Angra dos Reis, que você também citou aqui, uma ligação de Santa Cruz e Angra dos Reis, também seria bem interessante, servindo pessoal, principalmente de Itaguaí, de Mangaratiba, até mesmo de Angra, servindo ali entre as cidades, um trem que, assim, não seja um trem igual o de passageiros comuns aqui da região metropolitana, mas que vai ser um trem mais voltado para um passageiro ali que, assim, que hoje em dia, a pessoa que sai de Angra, paga aí uns 60 reais no ônibus, 60 para ir e 60 para voltar, não tem condições de, assim, de querer vir trabalhar no Rio de Janeiro uma ou duas vezes por semana, porque vai ser muito caro. Imagina, uma vez, por mais que seja uma vez por semana, 60, 120, 240, 240, 480 reais só de passagem para vir quatro vezes na capital. É muito caro. Poderia ser a metade do preço um trem saindo de Mangaratiba, de Angra? Seria muito melhor, serviria o pessoal que vai até Santa Cruz, paga esse valor e de Santa Cruz ela entra no ramal do Santa Cruz, da Supervia e vai para qualquer ramal no Rio de Janeiro. Isso é a importância tanto de integração com toda a cidade, com toda a região metropolitana e cidades próximas, como também a social, a econômica. Isso tem que ter e os trens eram um bom serviço para isso. E também o trem pode ter um serviço diferenciado com valores mais caros também, não tem problema. O ramal saindo de Pelfor Roxo, tanto o Timbá como o Xerém, eu já vejo já com mais cautela, porque assim, lógico, é necessário que tenha, eu já até falei sobre esse ramal já anteriormente, eu vou ver se eu acho o vídeo, eu deixo aqui no card aqui para vocês, mas é um ramal que poderia existir como um VLT, para se integrar dentro ainda do sistema metropolitano, porque está dentro da região metropolitana, não está saindo para outras cidades mais distantes. Então assim, poderia fazer parte inclusive da própria supervia, caso o governo do estado, junto com o futuro operador dos trens, quisesse fazer também, era só chegar e vamos organizar aqui. Gente, é só querer, espaço para isso tem. Eu sei que muita gente falou aqui, ah, mas não precisa construir novos trilhos, não é questão de construir novos trilhos, é questão de, como vamos dizer, de reconquistar os trilhos que a gente já tinha por ali. A malha ferroviária que a gente tinha, até a década de 40, 50, aqui no Rio de Janeiro, era muito boa, era muito boa fazer ligações, que assim, hoje em dia só se faz esse tipo de ligação com ônibus, e que demora muito, e que são muito caros. Infelizmente, é essa a nossa realidade. Então, tanto o Ramal Xerém como o Tinguá, saindo de Belfort Roxo, poderia ser um VLT, ainda integrado à supervia, seria ótimo. Arroba Flávio Cavalcante, traço Q2Z. Mas o Rio de Janeiro tem um sistema ferroviário muito bom, e eu concordo. O que precisa é se atualizar e funcionar bem. Deveriam duplicar e eletrificar trechos entre Saracuruna e Magé. Isso aí deveria já ter muito tempo, inclusive, já foi destinado dinheiro para isso, e não saiu do papel. Cadê o dinheiro da duplicação do Ramal Saracuruna? Sumiu. Só duplicou uma linha só a outra, ficou mecânica ainda. No passado, só uma linha, só um trilho, vai eletrificado até Saracuruna. O outro é mecânico. E tem espaço ali para construir até mais dois trilhos ali, eletrificar os dois trilhos, fazer um trem expresso saindo de Saracuruna. Olha que seria fantástico isso. Tem espaço para isso. Mas, resta que as empresas queiram fazer, que o governo do Estado incentive isso para as empresas, que o governo do Estado queira fazer, e que principalmente, tem a máfiazinha dos ônibus. A gente sabe disso. E também vocês comentaram aqui sobre isso. E vamos chegar lá. Nesse vídeo ou no próximo a gente vai chegar, a gente vai debater isso tudo junto. Então, o Ramal Saracuruna indo direto para a central, até o Mestre de Magé de Guapim, seria fantástico. Tem que reformar várias estações principais, principalmente as linhas auxiliares, para ajudar a desafogar a linha 2 do metrô. A linha auxiliar é a linha que passa ali por Costa Barros, Mercador de Madureira. É uma linha que boa parte dela circula junto com o metrô. E realmente, se funcionasse, a grande questão ali não é só isso também, né? A grande questão é a questão de segurança pública, que, infelizmente, a próxima empresa que vier a operar, ou de duas uma, ou ela vai ter que fazer um esquema igual o do metrô, igual o do metrô, contratando seguranças. O metrô passa por Costa Barros também? O metrô passa, assim, ela passa mais pela área, mais no centro. O diferente do trem. O trem passa no meio da favela, literalmente. Mas o metrô também passa por Costa Barros? Passa por Jacarezinho. E ninguém fica falando, ah, o metrô vai ser fechado por conta de questão de segurança. Lógico, tem uns momentos, sim, que fecha o metrô por questão de segurança. Mas não igual os trens. O trem, acho que, vai ali mais como uma desculpa para, tipo, não tem trem suficiente, então vamos fechar aqui, vamos dar uma desculpa de falta de segurança. E, assim, a sua ideia, Flávio, é isso mesmo que a gente pensa. que, assim, ter mais ramais funcionando aos moldes do que é feito em São Paulo, como você mesmo falou aí no texto, aos moldes do que é feito em São Paulo, toda hora pipoca notícias de, ah, vai colocar trem ali, vai colocar trem aqui, vai colocar... São Paulo pensa sobre trilhos, Rio de Janeiro pensa sobre rodas. Está atrasado o Rio de Janeiro. Alexandre Souza Meirelles, 2026. ele citou, cara, sou paulistano, apesar da rivalidade, mas espero que um dia o Rio tenha a malha dos trens e metrô digno, dos moradores e trabalhadores com linhas e valores justos, e ligações de linhas e metrôs de trens grátis. E grátis eu acho meio difícil. Mas, assim, eu vejo muito São Paulo, eu acho que o Rio de Janeiro em si, deveria ter São Paulo como uma grande inspiração, porque tudo começou aqui no Rio de Janeiro, o primeiro trilho de trem foi construído aqui no Rio de Janeiro, e São Paulo também é uma grande metrópole. Mas São Paulo nunca parou, parou, por um tempo, lógico, parou, mas, assim, está construindo. São Paulo fala assim, construção de trem, construção de metrô, construção de monotrilho, tudo sobre trilhos. Rio de Janeiro fala em BRT, Rio de Janeiro fala em VLT, na área central. Assim, VLT na área central, para mim não adianta. Coloca um VLT no Transbrasil, como ia ser mais funcional do que o BRT normal, o de hoje em dia. Ia pegar muito mais passageiros. Só pensa nisso. Coloca em via aérea, vai dar espaço na Avenida Brasil. Pronto. Solução criada. Não precisa de muita genialidade. Isso é uma notícia recentemente, de que a Prefeitura do Rio, ela está fazendo um acordão aí com o governo federal, que os dois são assim, Lula e o nosso querido Eduardo Paes, que, assim, vão pegar 40 milhões de reais para fazer estudos de elaboração de BRT até Santa Cruz. 40 milhões de reais. Gente, pega aí, você já começa a construir, não faz estudo, não. A Avenida Brasil já está ali. Olhe os meus vídeos aqui no Curtindo, Curtindo, não, Curtindo no meu outro canal. Assista lá no meu outro canal também. Assista os meus vídeos aqui no Mobilidade RJ. Vocês vão ver a Prefeitura, o governo, seja quem for, várias ideias, que eu já tive uma ideia fantástica aqui de um BRT entre Santa Cruz e Deodoro, que, assim, não precisa de muito espaço. ali, aquele trecho da Avenida Brasil, tem muitas áreas ali, de vias centrais, que tem muito espaço ali, que pode construir baias para a parada dos ônibus ali, e pronto, acabou. Servindo até para ônibus parador. Diminuindo a quantidade de ônibus nas ruas. Não só um BRT funcional, mas uma pista exclusiva de ônibus de verdade, com um BRT e com ônibus rápidos e seletivos, até mesmo parador, porque vai ter várias estações, assim, lógico, nem é deixar de ter ônibus na pista parador. Porque, às vezes, não adianta, assim, a gente falar, vai ter vários pontos. E eu, até, às vezes, sou meio contra um BRT que para aqui e que para daqui a 50 metros. Nem desenvolve velocidade, bicho. Eu sou mais a favor de um BRT igual a um trem. Tem uma estação aqui e tem uma estação daqui a 2, 3 quilômetros, no próximo centro comercial. E, entre elas, ali quem faz a integração são os ônibus. É isso que é a funcionalidade. É isso que é a integração. Agora tem de graça, hein, não? Flávio de Oliveira, 5098. Ele escreveu reativar o ramal Miguel Pereira saindo de Japeri. O ramal Miguel Pereira saindo de Japeri seria uma boa. Miguel Pereira é um lugar que cresce muito turisticamente e precisa de uma ligação urgente, eficaz com o Rio de Janeiro. Se Miguel Pereira quer crescer, como quer crescer, não é só com os ônibus da Guanabara que vai crescer. Tem que pensar grande. Tem que pensar em o governo do Estado. Vamos aqui junto aqui. Vamos conversar aqui. O governo do Estado. Olha só. Eu tenho um grande centro turístico. Miguel Pereira. Eu sou dono do prefeito de lá. Eu quero que o povo chegue na minha cidade. Tá bom. Tá chegando as pessoas de carro. Ótimo. Tudo bem. Porque pega a estrada ali. A estrada é ótima. Mas eu quero que mais pessoas cheguem. Nem todo mundo quer chegar de carro. As pessoas às vezes querem chegar de trem. Nem que seja uns 2, 3 horários por dia. Pronto. Acabou. Chegou. É isso. É isso, galera. É isso. Não precisa de muita coisa. Arroba AriumanJúnior 8803 Ele falou Falta só fazer o trem bala Rio São Paulo É. Esse daí É uma história, né? Esse trem bala Ele tá sendo prometido desde a Olimpíada e Copa do Mundo E assim Sabe quando vai sair do papel isso? Nunca Não. Lógico. Não tô falando nunca também. Eu não sei daqui a 100 anos como é que vai estar nossas vidas. Eu acho que vai ser necessário ter um trem bala Mas acho que daqui a 100 anos a tecnologia vai ser até outra Vai ser o tal do do trem aí do Elon Musk aí que vai por dentro de um túnel aí o VUPT sei lá que o negócio cospa e chega lá do outro lado da cidade instantaneamente igual o miojo E a gente tá pensando na trem bala ainda Vai ser assim É o Brasil O Brasil que assim A gente ama e a gente adora E só os políticos que não Eles gostam do bolso cheio Por isso que tá aí Esse atraso aí Flávio Oliveira 5098 Ele escreveu novamente aqui Os ramais de Miguel Pereira Bom Que criassem até o Rio A Maria Fumaça com preços mais acessíveis para trabalhadores e outro para turistas Aí eu tô vendo que você tá pensando igual se fala do Do Quem é assim é o Eu não sei se é assim hoje em dia Acho que já foi uma época assim O Bondinho de Santa Tereza Ele tem um preço pro trabalhador e tem um preço pro turista Mas acho que se o turista quiser ele pode comprar o preço pro trabalhador Não sei como é que funciona isso Mas eu já ouvi um papo desse já que tem preço diferenciado Acho que o turista chega e fala Ah, eu quero pro Bondinho de Santa Tereza A pessoa vende por 20 reais Aí chega o trabalhador E compra aí por Não sei, um, dois reais Três reais Mas acho que é mais barato do que o ônibus inclusive O Bondinho Enfim O ramal de Miguel Pereira Eu tô mais na ideia do que se fosse pra existir Seria um trem pra levar turista Não precisa ser uma Maria Fumaça Pode ser até temático Nunca se sabe Vai que a prefeitura própria fale assim Eu quero organizar isso Eu quero colocar uma Maria Fumaça temática Vai ser um trem eletrificado logicamente Porque Maria Fumaça a gente sabe que ela estraga a nossa camada de ozônia Então a gente tem que colocar o negócio eletrificado Mas só pra mostrar ali que relembra o passado Aí coloca Maria Fumaça Pode colocar com preço com vagões para os trabalhadores e colocar pra vagões exclusivos com preços exclusivos para turista que quer pagar um pouquinho mais caro que quer um pouquinho de conforto até pro trabalhador mesmo que quer até um pouquinho de conforto Ah, vamos supor que um trem pra Miguel Pereira seja 30 reais Aí o turista vai pagar o dobro 60 reais Pagando um ônibus hoje em dia Mas é uma ideia E dando continuidade vamos aqui o que o Jean Silva 3298 escreveu Boa tarde Márcio Você comentando sobre o assunto Veio uma ideia na minha mente Eu sou defensor da ideia de unificar os bondes de Santa Tereza aos VLTs do Rio ampliando o serviço e as operações das linhas Eu até comentei na sua ideia de que é o seguinte a questão a ideia é boa a ideia não é ruim Eu não sei se as bitolas são iguais do VLT e do BRT até porque é um serviço diferente Então com certeza a bitola também é diferente das duas Aí teria que mudar as bitolas o que poderia se fazer uma integração dos serviços que eu acho que inclusive já existe através do cartão RioCard do Jarré sei lá do que vai ser no futuro já existe uma integração tarifária mas poderia sim o bondinho de Santa Tereza ele hoje está nas mãos do governo do estado e olha quantos anos que o governo do estado demorou para reativar o bondinho de Santa Tereza desde a época do acidente anos e anos e anos atrás gente é muito tempo parado para um serviço que foi trocado pelos ônibus a empresa de ônibus está feliz para caramba ganhou um bando de passageiros ali que pegava o VLT o bondinho hoje em dia o serviço está voltando aos poucos está ampliando aos poucos então assim eu sou a favor de que o estado ele não tem condição de tomar conta desse tipo de serviço de duas uma ou o estado ele terceiriza o que é o terceirizar eu vou fazer um contrato eu tenho uma empresa eu tenho a Mob Rio a Mob Rio é bem isso eu tenho a Mob Rio e vou contratar empresas através de licitação é como é feito nos hospitais nas clínicas da família não funciona muito bem porque a fiscalização é frouxa mas se for um serviço com empresas sérias e fiscalizadas funciona a gente vê os moldes do que tem na prefeitura de Maricá através do vermelhinho o ônibus de graça lá em Maricá ele é um serviço que assim é tá aí funciona a prefeitura vai e fala se tem que ter eles vão e colocam porque tá no contrato quem manda é a prefeitura se a prefeitura mandasse pra um servidor público o servidor público ia enrolar 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 o contrato não o contrato com uma empresa privada é isso não fez encerra o contrato e contrata outra então o bonde de Santa Tereza hoje na mão do Estado é o serviço que deixa pra daqui a pouquinho a gente termina daqui a pouco não tem problema não já na mão de uma empresa privada como o do VLT aí já tem um contrato ali opa posso cobrar aqui e eu quero agilidade no negócio quero o serviço funcionando é isso que tem que ser inclusive também nos hospitais nas clínicas da família também deveria ser assim mas tem ali uma mão lava a outra ali do governo com todo mundo infelizmente tem nas empresas também mas a gente vê casos como o da Mob Rio que funciona a gente vê casos como o da EPT lá em Maricá que funciona que assim pode também se funcionar nos trens também contratar uma empresa privatizar uma empresa privatizar um trecho você vai tomar conta desse trecho aqui por 30 anos mas tem um contrato se você não perder seu contrato vai zarpar daqui a gente vai passar para outra empresa perdeu? perdeu porque você quis porque tem contrato e você conhece é assim que funciona então a ideia do VLT com o bonde de Santa Tereza seria mais no sentido de uma integração e o bonde de Santa Tereza por ser uma bitola diferente até pelo charme do bondinho continuaria ali que era coisa de bondinho mesmo com aquela cara de história isso é muito bonito de se ver Rodrigão arroba Rodrigão ele falou sobre a estação Leopoldina que será ponto final do trem Bala Rio São Paulo Rodrigão tenho uma triste notícia para você a estação Leopoldina não vai ser estação do trem Bala Rio São Paulo até porque o trem Bala Rio São Paulo é uma assim um sonho um sonho eu queria muito estar vivo eu quero estar vivo para ver o trem Bala Rio São Paulo rodando eu quero estar vivo para isso mas não vai ser assim infelizmente o que a gente tem hoje em dia é o a estação Leopoldina que era um terreno do governo federal que a estação Leopoldina ela funcionou até meados da década de 90 recebendo inclusive o trem de prata que ia do Rio de Janeiro para São Paulo era um trem regional um dos últimos na época que a gente tinha assim com luxo com ainda tem hoje em dia o Morretes tem o Rio não tem o Rio não tem o o Minas Espírito Santo né o Vitória Belo Horizonte né mas o Rio São Paulo era um charme assim era um trem lento era um trem lento mas era um trem confortável era um trem bonito e era um transporte a mais era um serviço diferenciado do que a gente tem dos ônibus era um serviço diferenciado do que a gente tem do avião é um serviço que hoje em dia se existisse ainda poderia servir ali não só para Rio São Paulo como Rio Rio Volta Redonda Rio Barra do Piraí Barra do Piraí São Paulo Volta Redonda São Paulo o que o VLT quer fazer né mas voltando a falar da estação da Eupoldina ela assim foi é dada para o governo do municipal Eduardo Paes que vai construir um conjunto de casa casa da escola de Samba né do grupo de acesso enfim trem ali nunca mais eu queria muito inclusive eu falei e vou repetir até comentaram no vídeo aqui que já existe já um museu do trem como falaram no próprio vídeo é um museu minúsculo e eu quero um museu de verdade do trem para relembrar da história dos nossos trens do nosso meio de transporte aqui do Brasil e do Rio de Janeiro isso deveria poderia existir ali na Eupoldina eu acho até que assim a ideia de descontinuar a Eupoldina até meio que lógica porque a Eupoldina não chega a lugar nenhum não chega no centro do Rio é igual a Rodovela Novo Rio não chega no centro do Rio não tem VLT perto não tem metrô perto a pessoa tem que andar só tem ônibus então assim não é muito funcional a Central do Brasil a Estação Central do Brasil Dom Pedro ela se enxerga na área central do Rio de Janeiro ela é uma estação que assim está bem localizada inclusive eu vi um vídeo num canal chamado Caos Carioca eu até vou ver se eu compartilho aqui com vocês aqui que o vídeo é sensacional sobre exatamente sobre a Estação da Eupoldina e a ideia que ele que ele deu me despertou esse gatilho tipo por que a Estação Neupoldina se tem uma Central do Brasil ali grandiosa ali que pode receber os serviços dos trens pode colocar umas duas linhas auxiliares ali para receber um serviço diferenciado dos trens como o Rio São Paulo poderia servir agora a ideia do Rio São Paulo a última ideia que foi dita foi que os trens eles partiriam de São Paulo e eles chegariam no Rio de Janeiro através dessa São Santa Cruz longe pra caramba lá em Santa Cruz imagina aí foi que eu vi num vídeo do foi um react do Casimiro o Casimiro reagindo ao vídeo do do rapaz do ai me esqueci o nome do Via Trolebus que o Casimiro ele falou assim porra o trem chega em Santa Cruz aí chegando em Santa Cruz o que a pessoa vai fazer vai pegar um outro trem pra ir pro Rio de Janeiro ele vai demorar o mesmo tempo que ele demora na viagem do trem bala de São Paulo até Santa Cruz é verdade gente o trem chegando a Santa Cruz já tem cabimento poderia chegar pelo menos mais mais pra perto um pouquinho do Rio de Janeiro um pouquinho nada contra Santa Cruz adoro Santa Cruz a região Zona Oeste é uma região muito bonita mas poxa gente a gente sabe que o centro financeiro do Rio é no centro do Rio não é em Santa Cruz mesmo que tenha uma linha de BRD lá pronto olha a solução coloca um monotrilho saindo de Santa Cruz até o centro do Rio aí é legal porque o monotrilho ele vai vir em um trem expresso ele vai fazer aí uns 40 minutos uma hora no máximo de Santa Cruz até o Rio de Janeiro se a pessoa pegar o parador vai fazer umas duas horas porque vai parando a menina no Brasil inteira pega um expresso só em alguns pontos vai sair rapidinho um monotrilho que rode que possa chegar a uns 80 90 km por hora nada também de BRT que chega a 60 km aí são duas horas de viagem também não adianta mesmo que eu coloque expresso enfim Rodrigão triste notícia mas essa é a realidade do momento mas a gente espera que no futuro daqui a 100, 200 anos as coisas mudem nunca se sabe infelizmente a gente não vai estar aqui para ver isso é uma tristeza arroba Flávio aqui no B4F ele escreveu novamente só uma pequena observação atualmente Petrópolis é região metropolitana foi você que falou do Rio ramal Petrópolis seria então metropolitano do resto foram perfeitas as suas colocações obrigado sobre Petrópolis ser região metropolitana é um debate né assim o pessoal fala Petrópolis é igual Maricá Maricá é pessoal tem inclusive até escreveu aí respondendo seus comentários a galera aí que está interagindo e interagem bastante galera que essa interação de vocês é fantástica e isso não é é uma troca de conhecimento galera isso é muito bom é assim Petrópolis é região metropolitana mas ela não tem assim anexo nenhum com região metropolitana incrível isso eu não sei porque eu não sei como ninguém briga por isso assim Maricá é região metropolitana vamos colocar vamos mirar o transporte público Maricá aceita bilhete único Mangaratiba é região metropolitana eu acho que não eu não tenho 100% de certeza é aquele caso já foi deixou de ser já foi deixou de ser eu acho que hoje em dia é mais Costa Verde mas tem bilhete único você chega em Itaguaí e você pode embarcar num ônibus da Reginas até Conceição de Jacareí com bilhete único demora um pouquinho né porque a Reginas né pela misericórdia pra colocar o ônibus ali mas com um único bilhete único você chega até lá poderia ser assim Petrópolis seria maravilhoso eu moro em Duca de Caxias no pé da Serra de Petrópolis e a única linha de ônibus que assim tem duas linhas de ônibus daqui pra Petrópolis que é a de Santa Cruz da Serra da única fácil que inclusive colocaram ônibus até urbanos que eu achei legal a iniciativa pra pegar estudante passageiro idoso é muito boa deveria ter mais e pra mais lugares não só pra Santa Cruz da Serra deveria ter por cento de Caxias e pra Nova Iguaçu igual eram nos anos 80 e 90 ônibus urbano inclusive via o lote 15 ônibus urbano e pra pra Guapi pra Magé que subisse a Serra Nova e tem os ônibus que sobem a Serra Velha que sai de Campos Elícios mas essa aí tanto como outros dois não entram em Petrópolis infelizmente a prefeitura de lá ela cercou o centro de Petrópolis pra que nenhum ônibus entre no centro histórico de Petrópolis só os ônibus do município de Petrópolis eu achei isso uma medida errada se tivesse uma ligação com facilidade através de um VLT em Petrópolis saindo do do Bingen até o Alto da Serra passando pelo pelo centro histórico aí sim seria legal teria uma integração mas não tem a pessoa desce tem que pegar o ônibus a mesma coisa uma ideia aqui eu vou fazer um vídeo sobre isso um dia Petropolitano você que está aqui e assiste nosso canal deixa aí um like e deixa no comentário eu quero esse vídeo uma sugestão de vídeo que eu acabei de ter agora é isso que eu falo eu converso com vocês aqui eu tenho as ideias aqui mirabolantes um VLT saindo do Alto da Serra em Petrópolis passando pelo centro histórico Rua Tereza passando ali por todo o centro comercial indo até o Bingen e dali indo para Itaipava que é outro ponto turístico ali de Petrópolis seria muito bom se tivesse faz um caminho que vai ali por dentro pega um alguns bairros animais populosos eu acho que daria super certo Petrópolis precisa disso porque cada ano que passa as empresas de ônibus acabou a Petroita acabou a Cascatinha e está tudo ficando na mão de duas três empresas e está ficando muito difícil muito sufocante para as empresas de ônibus e muito deficitário o serviço que deveria ser muito melhor para o preço que eles pagam inclusive que não é nada baratinho então Petrópolis é região metropolitana? sim mas ela não tem uma ligação muito direta com o estado com a cidade do Rio de Janeiro ela deveria ter algum governante deveria chegar e quebrar esse monopólio da única e fácil parece que só tem única e fácil e só quebra esse monopólio deixa um serviço diferenciado chegar deixa o o próprio ônibus da única e fácil aceitar bilhete único pronto isso aí por que isso não é a única e fácil não coloca um serviço urbano com dois três horários quatro horários por dia vindo pro castelo no centro do Rio cria pro castelo no centro do Rio coloca bilhete único faz igual maricá faz pra ponta negra pode do candelária pra ponta negra são três horas de viagem e aceita bilhete único é dezessejais o ônibus que a pessoa não tem a bilhete único é dezessejais o ônibus de Petrópolis é uma hora e meia de viagem saída do Rio de Janeiro uma hora e meia de viagem com trânsito bom pegar o trânsito ruim umas duas horas ainda é menos do que ir pra ponta negra só pensar um pouco né galera o governo do estado ele não gosta de trabalhar pro povo ele gosta de trabalhar pro próprio bolso dele que tá cheio abarrotado uma mochila também né o governador gosta de uma mochilinha né qual a marca da mochila do governador alguém coloca nos comentários aí é do de cabana é o que porque a mochila dele cabe bastante dólar enfim do secretário também secretário tá com a pança cheia de dólar também arroba gabriel souza nn5bb outros projetos ferroviários interessantes seria um ramal na linha amarela e um outro que cruzasse a serra da tijuca sentido barra conectando as estações uruguai com o jardim oceânico desafogando as estradas de furnas e melhorando o trânsito barra a grande tijuca e um ramal itaboraí niterói e rio vamos por parte gabriel então aí já seria mais um serviço de metrô não de trem é um sistema ferroviário lógico inclusive vou falar em vídeos futuros aqui sobre como seria se tudo se tornasse metrô eu tenho uma ideia disso na cabeça como seria se eu não vejo muita diferença do serviço de um para o outro mas a questão de o metrô é um pouquinho mais organizado enfim é questão de empresa se eu entrar uma empresa boa vai bater de frente com o metrô eu só digo isso na próxima licitação se eu entrar uma empresa boa e tiver fiscalização vai bater de frente com o metrô é porque não querem enfim então um ramal na linha amarela eu não sou a favor porque a linha amarela já é uma via expressa assim como a avenida brasil é uma via expressa poderia ter um ramal poderia ter o ramal ali que deveria existir cruzando já que era pra guai chegando na barra seria onde é o brt hoje em dia o trans carioca isso deveria ser metrô a linha amarela é uma via expressa e só no máximo no máximo um brt seria funcional na linha amarela ou uma pista seletiva pronto não precisa de muito uma pista seletiva na linha amarela iria beneficiar bastante gente funcionando como se fosse uma brs igual a pista de niterói agora trem na linha amarela não na serra da tijuca também pra barra não não vejo nesse sentido o que eu vejo da tijuca é assim se tivesse a construção do anel metroviário até são conrado até ali onde vai ser a estação da gávea isso deveria ter por que ligaria faria um anel viário na linha 2 conectando a linha 2 pra chegar mais rápido a barra da tijuca dessa forma não precisaria subir e descer a serra ou fazer um um furo na serra grajão jacarapaguá aí ali ia ter uma bifurcação do metrô indo pro meia e uma bifurcação do metrô indo pra pra tijuca pra tijuca não na tijuca ele já tá indo pra gávea depois pra ir pra barra da tijuca aí seria mais funcional enfim eu penso assim eu assim como o pessoal falou não precisa construir trilhos novos pro trem mas pro metrô aí eu acredito que sim deveria ter então assim o ramal Itaboraí Niterói e Rio isso aí também é metrô também não vejo isso como um trem é o ramal de trem poderia ter de Niterói pra frente mas assim também não vejo muito não porque se vai ter o metrô não tem por que ter um um trem ali batendo de frente são dois transportes de massa precisa bater de frente a não ser que os dois vão pra sentidos diferentes mas não é o caso se chegar ali e falar assim ah vamos construir aqui um um trem que vai sentido a Cabo Frio passando por Maricá legal ah vamos construir aqui um metrô pra Itaboraí legal os dois não vão se cruzar vão sair do mesmo lugar mas não vão se cruzar vão se integrar diferente então assim e esse esse aí também é um outro outro sonho também esse sonho é antigo o trem o túnel que seria serviria pro trem né pro metrô no caso ele é do início do século 20 e nunca saiu do papel ele é antes da ponte em Niterói e nunca saiu do papel e nunca nem vai sair né galera vamos pra nossa realidade né enquanto tiverem governantes que só querem saber de encher o bolso de dinheiro não vai sair nunca um trem digno um metrô digno uma linha 3 nada disso vai sair no máximo um BRT uma pista verde um não sei o que lá e uma ciclovia e só é o que eles sabem fazer né Sidney Silva 9786 ele escreveu assim imagino que uma linha que ligasse na rua sua Campo Grande seguisse fazendo um anel chegando até a ponta em Duque de Caxias depois passando pelo Medanha pelo túnel Vargem Grande Jacarepaguá Barra seria uma ligação bem interessante a ideia não é ruim assim da mesma forma porque as linhas hoje em dia elas funcionam muito no sentido uma linha reta vai reto vai daqui até o final vai bora vai é assim é o metrô é assim com os trens nenhuma lá na ponta tem uma integração antigamente tinha o ramal de Belfort Roxo a Xerém que tinha a integração assim nunca tinha uma integração né mas que chegava Duque de Caxias né poderia ser integrado também enfim não tinha esse serviço acho que a ideia é boa mas acho que seria mais uma ideia também para a metrô também o metrô seria muito funcional fazendo esse tipo de itinerário até mesmo um BRT e uma pista exclusiva uma via que poderia ser construída ali já falaram tanto no Transbaixada poderia ser o Transbaixada fazendo aí uma linha reta eu já até citei uma ideia do Transbaixada ele nasce em Duque de Caxias e termina em Milópolis eu já até falei uma ideia de ele continuar indo até Campo Grande ali pela mata do governo é tão fácil tão fácil só pegar ali o governo federal vamos fazer aqui uma pista aqui todo mundo ganha povo ganha você ganha no voto é assim que é é assim que é vida né mas a ideia é interessante mas assim não como um trem mas como um metrô ou como um BRT uma pista exclusiva ali um Transbaixada no futuro né quem sabe né arroba Portugal mate ele escreveu tinha que ter um Campos Rio parando em Macaé em Niterói eu concordo com você concordo mesmo tinha que voltar a ter um trem de Campos a Rio gente trens regionais não é uma questão de um trem igual o da Super V que a gente tem hoje em dia que paga 7 reais é um trem regional então o serviço vai ser diferenciado vai ser um serviço mais caro a pessoa vai pagar a tarifa pelo aquele trem pronto acabou vai ter uma fiscalização pra ver se tem algum espertinho entrando ali a pessoa vai ter um bilhetinho na mão é igual como é os trens na Europa como é os trens nos Estados Unidos gente eu estou estudando alguns transportes pelo mundo você já viu o mapa do sistema de transporte de Paris uma loucura um negócio a gente fica até tonto de tanta linha de trem metrô pra lá e pra cá linha 10 linha 20 linha 30 trem 1, 2, 3, 5, 10, 20, 40 gente mas é ligando tudo tem trem pra tudo quanto é legal metrô pra tudo quanto é e tudo se interliga tudo se interliga vai ter vídeo sobre isso aqui em breve tudo se interliga galera arroba Israel Luiz Santos Luiz nunca vai sair do papel porque alguém come o dinheiro nosso São Paulo está de parabéns em tudo metrô trem etc concordo concordo plenamente Israel assim eu penso ainda eu tenho uma assim 1% de esperança de que um dia chegue alguém sério e fale assim vamos tomar as rédeas disso aqui vamos colocar isso aqui pra sair pensa bem aqui no Rio de Janeiro na capital na década de 90 a gente tinha uma ideia com o antigo prefeito Marcelo Alencar prefeito do Rio de Janeiro de construir uma linda estação de ônibus uma rodoviária lindíssima de primeiro mundo em Deodoro em Deodoro onde tem hoje em dia o tal do terminal BRT Transbrasil só digo isso aí na época chegaram e falaram assim não vai dar certo mas ele falou não mas eu vou fazer eu vou fazer porque eu tenho peito e coragem eu vou fazer o cara levou o metrô até Pavuna o cara não vai fazer isso e fez e construiu mas existe uma grande máfia do transporte público e já existia naquela época com os ônibus municipais do Rio que um grande empresário o tal do Barata todo mundo conhece e familiares tudo controlava o sistema de transporte é assim até hoje em dia só que está mais enfraquecido que já é outra geração outra geração já está pensando em outras coisas já está abarrotada de dinheiro já não precisa nem servir o público com ônibus não quer nem saber muito disso faz ali o o meia dúzia ali e está bom enfim fizeram a estação e a estação não vingou virou um elefante branco foi desmontado virou um piscinão depois de alguns anos chegou o prefeito Eduardo Paes eu assim eu não sou a favor de lado A lado B lado C eu sou neutro aqui mas eu gosto eu digo muito no seguinte vamos colocar aqui que todo mundo debate Lula e Bolsonaro vamos colocar assim eu não sou Lula não sou Bolsonaro mas eu gostei de algumas ideias do Bolsonaro e gostei de algumas ideias do Lula pronto acabou é isso eu gostei de algumas ideias do Fernando Collor se não fosse o Fernando Collor a gente não tinha uma empresa de celular chegando aqui no Brasil seria tudo fabricado aqui no Brasil porque a gente tinha a tal da reserva aqui que só o brasileiro só poderia ter fábrica aqui as indústrias de fora não poderiam chegar se não fosse uma coisa boa que o o Fernando Henrique fez o real o Itamar fez o real o plano real o dinheiro que a gente tem hoje em dia que a inflação está controlada o o Jair Bolsonaro uma coisa que ele fez que eu gostei muito que muito petista não gosta mas eu gostei foi que assim deixou nas mãos do trabalhador o direito dele querer ou não sacar uma vez por ano uma parte do fundo de garantia que é nosso dinheiro é o dinheiro do nosso trabalho e do governo Lula eu gosto porque se eu tenho minha casa foi porque eu consegui pelo minha casa minha vida gente todos os governos mal ou bem o governo indo ruim trabalhando bem fazendo mal para o povo contra a vacina foi empichado mas eu fui beneficiado de alguma forma e acredito que você também só que muita gente tem a cabeça muito fechada cabeça muito assim não gosto de olhar para o lado não é assim não pode ser assim galera até que essa ampla essa ampla galera assim é a vida então Israel concordo com você mas eu tenho aquele fundinho de esperança de 1% ainda de que um dia um político sério vai chegar e vai pelo menos plantar a sementinha ali de que vai ter que ter isso aqui pode ser que não na minha vida mas que do meu neto do meu bisneto vai resistir é assim que a gente pensa e claro a política ferroviária de São Paulo está de parabéns sim lá inaugura 3, 4 metrôs por governo aqui quantos anos que inaugura um metrô aqui no Rio de Janeiro há quantos anos pensa bem quando foi a última vez uns 20 anos já uma tristeza parou no tempo arroba carlos henrique de souza paz 5156 a supervia está cheia de estações abandonadas tem muita estação abandonada tem muita estação assim que eu acredito que foi abandonada até por ser obsoleta infelizmente tem acredito até que sim são estações que nem que venha uma nova um novo sistema uma nova empresa que vá reinaugurar as estações tem algumas que merecem ser inauguradas por exemplo a tal da estação São Bento que tem aqui em Duque de Caxias era uma estação que merecia ser entregue para o povo deveria existir logicamente duplicada com um serviço funcional saindo de Saracuruna seria o ideal a estação que tem abandonada bem recente que deveria existir também é a estação ali perto ali do Del Caxias ali onde tem até o Walmart serviria funcionaria bem inclusive se tivesse uma integração um ônibus para o North Shopping gente é só pensar tem um trem chegando ali vamos colocar uma integração com um ônibus para o North Shopping vai bombar vai bombar o povo que trabalha vai usar este sistema o povo que vai frequentar o shopping vai usar este sistema gente é tão básico não precisa de muita coisa Adriano Guimarães 8370 ele escreveu trem para São Paulo Rio de Janeiro com velocidade de 160 km por hora Rio Petrópolis Minas Espírito Santo Bahia corrigindo os trilhos por bitola larga curvatura transformando a linha sinuosa pois ganharia mais por quilômetros colocados pois ganhava aliás perdão pois ganhava mais por quilômetros colocados até fiz um short sobre isso que tem muitas linhas assim ó assim ó o negócio vai uma loucura se faz uma linha mais reta faz a ponte faz a ponte meu filho pronto acabou vamos construir aqui mais vamos fazer a curva aqui ó vamos fazer a curva ali trem de trem ruso trem de montanha russa não meu filho é trem para funcionar para público tá então assim tira as curvas sinuosas coloca uma bitola ideal larga e coloca um trem não precisa ser um trem um otave um trem que chegue a 140 160 km por hora vai funcionar muito bem e vai ser excelente rio são paulo rio minas como tinha para juiz de fora para belo horizonte rio angra enfim basta querer basta querer porque as coisas funcionam assim né e o que mais que você colocou aqui a barbaridade curva sem tecnologia que temos hoje em dia com tatuzões equipamentos que fazem tudo mecanizado onde os chineses são mestres nessa tecnologia inclusive eu já fiz um vídeo sobre porque os trens chineses são inaugurados tão rápidos e aqui a gente está tão parado no tempo eles são mestres nas tecnologias fazendo mais rápido que uma estrada de rodagem com uma duração de 10 anos e uma estrada de ferro que pode chegar a 60 anos para ser modernizada só manutenção falou tudo arroba renato reis 164 tenho 75 anos moro em volta redonda na década de 60 eu ia muito para São Paulo de trem e via para o rio olha aí olha o exemplo aí gente o meu pai era de Juiz de Fora ele já veio de trem para o Rio de Janeiro é essa a funcionalidade do trem galera o trem é para transporte de longa distância para um transporte de massa é um transporte para carregar mais pessoas para um transporte social sal botagem traço BR desde a década de 90 existia uma proposta do governo federal de trem ligando Itatiá e Volta Redonda passando por Resende Barra Mansa e esse projeto nunca saiu do papel talvez porque é um trecho muito tráfego por trem de carga e um dos tráfegos mais pesados do Brasil a única alternativa seria criar linha apartada mas o valor seria inviável seria inviável talvez fazer um VLT nesse trecho que é um trecho ali que assim tem um público bom Volta Redonda é uma grande cidade Resende é uma grande cidade e passa por bairros populosos ali então assim acho que seria assim funcional inclusive esticando ele até Barra do Peraí passando por por exemplo ali onde tem o Aldeia das Águas Parque Aquático muita gente não sabe chegar na Aldeia das Águas aí as pessoas chegam só de excursão coloca um trenzinho ali um VLT para ver se não vai lotar mais do que já é com excursão é pensar no público no geral a ideia é boa mas não para ir junto com os trens realmente ali é um tráfego muito alto por conta das siderúrgicas ali é a cidade do aço então assim tem muito aço saindo ali para o Brasil e para o mundo então é complicado mas eu não conhecia essa ideia mas seria uma ideia funcional para um VLT ali na região porque o VLT é mais barato do que o metrô a gente tem que concordar isso o VLT ele é um transporte que também bem eficaz também Gabriel Souza NN5BB ele escreveu não assistiu o vídeo assista hein Gabriel assista o meu vídeo Gabriel mas uma linha Cabo Frio Niterói Rio seria bem bacana e seria mesmo seria bacana no sentido de que turisticamente iria crescer muito a cidade de Cabo Frio lógico eu tenho um canal que é de viagem já falei para vocês que é o Curtindo Nossa Viagem então eu penso muito no seguinte as cidades crescem muito se tiver um tipo de transporte mais eficiente eu fiz até um vídeo recentemente lá sobre Maragogi que vai receber um aeroporto mas está há anos e anos aí enrolando esse aeroporto para sair no Caçado do Papel está para 2026 agora mas eu falei será que Maragogi tem estrutura a cidade tem estrutura suficiente para receber o aparato de gente que vai descer naquele aeroporto será que por exemplo Cabo Frio tem uma estrutura eficiente para ser integrada a um sistema de trem e metrô metrô não saindo um sistema de trem regional saindo da capital do Rio de Janeiro por mais que seja indo por Magé e indo direto para Cabo Frio parando nas cidades ali vizinhas ali parando Maricá enfim será que todas essas cidades teriam uma parte ali para receber a demanda de turista que viria imagina se o sistema de transporte do Rio fosse eficaz ele teria na saída do aeroporto do Galeão e na saída do aeroporto São Somão primeiro de tudo o metrô não tem o metrô tudo bem tem o BRT no Galeão e tem o VLT no Santos Dumont tá bom tá ótimo agora se integrasse ao metrô se o metrô se integrasse ao ao trem ao trem regional ah mas não vai ser o mesmo valor eu sei que não vai ser o mesmo valor mas é um transporte a mais é uma concorrência as empresas de ônibus o ônibus ele não vai deixar de existir ele vai tem vai brigar pelo serviço é assim que tem que ser é assim que é no mundo inteiro sabe por quê? o Rio de Janeiro hoje em dia é uma das cidades mais turísticas do Brasil é o Rio de Janeiro mas o Rio de Janeiro recebe muito menos do que por exemplo Orlando recebe do que Paris recebe do que Londres recebe de turistas por quê? porque lá eles tem mais estruturas aqui no Rio de Janeiro a gente está no meio de corrupção de lama de tragédias de violência que estrutura a gente tem aqui? nenhuma mas mesmo assim eu sou a favor dos trens regionais porque assim talvez com um trem regional chegando algum político se toca assim a cabeça e fala pô peraí está chegando mais gente aqui a minha cidade está ficando feia e eu estou perdendo a disputa com a cidade vizinha eu não posso isso não posso isso não tem que melhorar aqui a minha estrutura vê o caso da região dos lagos mesmo a região dos lagos hoje em dia tem Cabo Frio Arraial do Cabo Buzos São Pedro Aldeia Iguaba Iguabinha Araruama Saparema aí cada cidade ali tem o seu prefeito o prefeito de Cabo Frio fez um trabalho muito bonito ali com a ilha do japonês com a Praia do Forte que é no centro de Cabo Frio que são os grandes chamativos turísticos Arraial do Cabo naturalmente chama a atenção Buzos naturalmente chama a atenção mas os seus prefeitos fizeram ali uma coisa ou outra para melhorar a estrutura Arraial tem que melhorar inclusive Arraial melhora a sua estrutura a cidade é muito bonita para a quantidade de turistas que recebe que tem que melhorar enfim Maricá que é um exemplo mais perto aqui tem um projeto de construir um grande complexo de hotéis é só dar incentivo tem várias empresas no mundo aí que são grandes empresas hoteleiras e dá um incentivo ó eu vou construir aqui um grande equipamento turístico e eu quero dar um incentivo para uma empresa construir uma rede de hotéis que vai vai vir aqui se hospedar aqui mil pessoas por dia gente só fazer isso mas para isso tem que melhorar a estrutura da cidade tem que melhorar o transporte local tem que melhorar a água saneamento tem que melhorar tudo pelo menos na área turística pelo menos porque por mais que eu fale assim tem que melhorar tudo a gente vê também exemplos de grandes cidades que também tem suas demandas tem suas violências tem seus problemas isso aí no mundo inteiro enfim galera essa é só a primeira parte do vídeo uma horinha de vídeo aqui para vocês a gente debatendo tem a segunda parte então galera sentiu falta do seu comentário não se preocupe no próximo vídeo a gente vai colocar mais comentários aqui tem até um rapaz aqui que falou pô deixei aqui todos os meus as minhas ideias de trem aqui eu vou falar no próximo vídeo não se preocupe já está aqui no roteiro já na próxima segunda-feira a gente vai continuar debatendo aqui e eu quero muito que vocês continuem debatendo aqui nos comentários então deixe os seus comentários aí se vocês gostam do tema mobilidade se inscreva no nosso canal e veja todos os nossos vídeos aqui de mobilidade que assim um melhor do que o outro e eu tenho certeza que vocês vão adorar e só tenho a agradecer a todo mundo que está fazendo mobilidade crescer cada vez mais afinal todos aqui nós todos nós somos mobilidade urbana os vídeos aqui ao lado são vídeos de tema que eu tenho certeza que vocês vão gostar do card também obrigado a todos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo